O Homem é bom, o Homem é espetácula, você derra Querido traição, não tem perdão, será que não te dei valor? Como devia, contei o meu mundo de sabor, descobri sua mania Tem várias mulheres e você quer me enganar, só que comigo, você não vai mais brincar Ah, vai, vai, se arrepender do que fez Ah, vai, vai, você vai chorar por mim Ah, vai, vai, se arrepender do que fez Ah, vai, vai, você vai chorar por mim Sembra Joãozinho, o rei de São Luís Sembra Barão, Conceição Leque Cidês Tô surcando o fone, nossa história de amor O que está escrito no papel de Salvador O Homem é descobrindo uma outra relação Desculpa, querido traição, não tem perdão, será que não te dei valor? Como devia, contei o meu mundo de sabor, descobri sua mania Tem várias mulheres e você quer me enganar, só que comigo, você não vai mais brincar Ah, vai, 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 se arrepender do que fez Ah, vai, vai, você vai chorar por mim Ah, vai, vai, se arrepender do que fez Ah, vai, vai, você vai chorar por mim Júlio C.D. Moral e Tiago Gravações Inconfudível Tô surcando o fone, nossa história de amor O que está escrito no papel de Salvador O Homem é descobrindo uma outra relação Desculpa, querido traição, não tem perdão, será que não te dei valor? Como devia, contei o meu mundo de sabor, descobri sua mania Tem várias mulheres e você quer me enganar, só que comigo, você não vai mais brincar Ah, vai, vai, se arrepender do que fez Ah, vai, vai, você vai chorar por mim Ah, vai, vai, se arrepender do que fez Ah, vai, vai, você vai chorar por mim Ah, vai, 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 você vai chorar por mim Ah, vai, 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 você vai chorar por mim